E aí mano, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo no eFootball 2022, a versão 1.0 que ressurgiu das cinzas o jogo da Konami. Muita gente ainda com o pé atrás, assim como eu, porque a gente quer realmente é Master League rumo ao estrelato. A Konami já cravou que vai ter sim, pode ser até de graça, mas não deu data véi, e eu quero o jogo quanto antes. Mas enquanto isso, eu vou te dar uma dica maneira pra você jogar todos os times no modo offline, você que não gosta do online, tem tudo aqui mano. Se liga, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora lá. Vale lembrar que isso aqui é o mod, um arquivo que desbloqueia e disponibiliza todos os times e ligas do eFootball 2022. E eu não posso deixar o download, porque eu não sei se a Konami liberou. Mas procura aí no próprio YouTube, mod que desbloqueia os times no eFootball, que você vai achar logo de cara. Tá ligado ó mano, menu inicial do eFootball, eu já tô mostrando pra vocês que todas as ligas europeias estão disponíveis. A Premier League, Série A, Série B, também tem a Ligue 1 cara, e também a Ligue 1 da segunda divisão, que é a Ligue 2. E também Série A italiana, Série B italiana, a Ligue espanhola, a segunda também, tem o campeonato português e outros pra você formar aí sua Europa League e também sua Champions. Antes da gente ver os times brasileiros, o campeonato brasileiro e outros aí da América do Sul, se liga nessa dica. Pra você que assim como eu, curte demais assistir jogos de futebol mundo afora, aqui no Brasil e tudo mais, e fazer aquela fézinha no time certeiro, pra faturar aquela grana marota, se liga na BiamoBet. Tem o link na descrição pra você clicar agora e poder ganhar até 150% no primeiro depósito. Então clica, vem comigo, pra gente ganhar uma grana. E liga, você pode fazer depósito e também sacar sua grana através desses meios, inclusive o Pix, que eu acho que todo mundo hoje em dia curte, mano, e também tem até boleto bancário. Olhando no campeonato italiano, o Spezia, mano, tá valendo 9, cara, numa vitória pra cima da Inter de Milão, mas eu vou lá no Brasil. Mano, tem todas as ligas do mundo inteiro, achei aqui Série A, Série B e Série C. Vocês estão ligados, eu sou flamenguista e eu vou fazer uma aposta no jogo contra o São Paulo do dia 17, às 11 horas da manhã. Apostando no Flamengo, a gente quase dobra o valor do depósito. No time do São Paulo, meu Deus, a gente quadriplica. Agora é a hora de você pensar entre o coração e a razão. Mas vou ser sincero, o São Paulo começou muito bem, o brasileiro goleou de forma espetacular. O Flamengo já não começou tão bem, o empate contra o Atlético Goianiense e na Libertadores o time venceu, mas também não convenceu. Eu tô achando, cara, que isso aqui vai dar é empate. Cara, vamos meter cenzão, ó, prontinho, vou fazer minha aposta pra ganhar até 363 no final. Lembrando, é claro, que você pode fazer sua aposta a partir de R$ 1,00. Mas é claro que quando mais grana você meter ali, mais você vai ganhar no final. Não é só futebol, se tu não curte fute, tem muitas outras opções, inclusive jogos de videogame. Faz o seu cadastro, bota a sua fé ali, inclusive pra maiores de 18 anos. E agora voltando aqui ao eFootball 2022, América do Sul, olha o campeonato brasileiro aí, mano. Todos os 20 clubes aí da Série A, inclusive o Palmeiras, que não é licenciado no eFootball e nem era no PES, e se chama Barra Funda 5. O restante, todo mundo com o nome, logo, tudo 100%. Também, é claro, ter a Liga Argentina completaça e olhando aqui nos outros clubes, mano, pra você montar sua Sul-Americana e também a Libertadores pra simular que você faz todos os torneios. A gente vai fazer isso aí em breve também pra se divertir bastante. Vamos lá então dar uma conferida no jogo, mano. Eu vou escolher o Fluminense pra gente enfrentar outro time brasileiro. Os estádios já estão aqui, cara. O Maracanã, né? O Química Arena, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumba, o Eu Monumental, o Boca do River Plate. E, cara, vamos, é claro, no Maracanã. Condições do campo dá pra mudar, vamos deixar molhado e a dificuldade também dá pra alterar. Se liga, mano, tudo desbloqueado aqui de 5 minutos a 30. Vamos deixar a pênalti ligada e a dificuldade do jogo dá até o nível super astro, que é difícil pra cacete, mas vamos de crack primeiro, né? Vamos acalmar aí pra conhecer o jogo direito. Ponto negativo aí do jogo, cara, é que não tem licenciado ainda o cano. Aliás, não tá atualizado. Cara, o uniforme do Fluminense é muito bonito, os detalhes aí e tudo mais, mas sem o cano é sacanagem. Ainda não atualizaram os elencos dos clubes brasileiros e também dos europeus. O Maraca já tem também a animação ali da cor verde do Fluminense. É um detalhe diferenciado, se eu não me engano, o Flamengo aparece vermelho aqui no jogo. O Fred no Fluminense tem, mano. O capitão do tricolor, Carioca, tá ali muito bem feito. A qualidade gráfica dele melhorou absurdamente. E agora chega de papo, olha o gramado do Maraca, tem bola rolando e realmente, cara, agora dando uma analisada com mais frieza e não como da primeira vez que a gente jogou ontem. Mano, anteontem, aliás, o gráfico tá bem melhor e dá pra melhorar ainda mais. Eu vou colocar um PC no talo, véi, em breve pra vocês. Vamos chegar com o Calegari. Lembrando que isso aqui é um mod, cara, que desbloqueia. Só funciona na versão de PC, infelizmente, porque é um arquivo que você coloca dentro do jogo. Não é oficial da Konami. Aí o André chega pra bater e foi desarmado. Vamos na pressão, bola pro Everson, bate pro meio. Já viu o Fred, deu o tapa, tem passada ali pro Hernandes. Bateu na defesa, ela sai mascada e quase entra. Aí a chapada do Nenê, cruzamento na segunda trave. Voltou pro Calegari, vai emendar, bateu em cima. Aí o Ganso, na sobra, outra batida e espalma o goleiro. Bola lançada no Hulk, vamos tentar tirar ali até no carrinho. Ele bate na trave e não faz. Terminou o primeiro tempo, tá aí uma face genérica de um jogador do Galo, mas o Hulk tem a dele, o Fred também, o Hever e outros jogadores mais importantes dos dois times. Bola tá no Fred, limpou aí pro Hernandes. Dentro! É gol do Fluminense, olha a face dele e se eu não me engano ele nem tá, né? O Abel Hernandes nem tá mais no Fluminense ou tá lesionado, sei lá, cara. Deixei o Atlético Mineiro empatar o jogo pra gente ver novamente as cobranças de pênaltis, assim como no vídeo de anteontem. Aí o Ganso, mano. Bola na gaveta, as batidas estão bem melhores e o jeito que o goleiro salta também tá bem mais evoluído. Olha o Hulk, olha o Hulk, bateu. O goleiro agora não atravessa aí a distância da trave. Pula mais normal, mas tá complicado de pegar o chute do Hulk até aqui, véi. Vai aí o Hernandes! 2x1 pra gente. Tem o Johan na batida, pegamos, pai. Pegamos, cara. De boa aça, Marcos Felipe. Vamos meter uma cavadinha com o Fred, hein? Frederico, capitão do Fluminense! Se cavou no travessão, véi! Cavamos forte demais. Pra gente testar os estádios brasileiros, vamos de Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Mas a gente vai de Manchester United versus PSG com esse mod louco aí dos caras. Estádio do Corinthians, tá maneirão, véi. Tá maneirão, tá bem feito ali. Eu não coloquei o Corinthians, mas dá pra ter uma análise que o entorno do gramado, o entorno do estádio foi bem desenhado aí pela Konami. Vamos lá, bola rolando. Papai Cris ali está pedindo bola. Vamos tentar meter um gol com ele. Já tem bola do Bruno Fernandes aí para o Cristiano. Chamou de tabela o Rashford. Devolveu para o Cristiano! Eu quero ver o gol, mano. Olha o robozão! E aproveitem também, é claro, para conferir um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. No mais, cara, estamos de um taço e até a próxima!